Tem porra e ninguém me ajuda Dá um salto agora que pôr um crocodilo esse, ninguém me ajuda Vai cara puto, mexe aí pô Deixa ela enrolar nele de novo Porque se eu saltar Ele queria tentar sair já era Viu? Aí eu tava falando, falou que eu vi sem coração Ninguém me ajuda Olha a puta, nem fez dar um pulinho aí pô Não, mas ele pulou, ela arrastou Se ela pegar a cabeça da coisa, ela vai Olha o tamanho da rama Ela é igual, hein? Cara, mais uma ali Olha o tapa, agora vai reagir, olha Olha o tapa, olha o tapa, olha o jujito Ele vai, ele vai vir pro lado dela Olha o tapa, olha o tapa 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 Vai pegar na cara dele É o campeão brasileiro que jujito Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê a a a a a